Olá a vocês que estão nos acompanhando agora pelas redes sociais e pela TV Cidadã. Olha, eu quero fazer um convite especial. A Escola de Contas do Tribunal de Contas vai realizar na próxima segunda-feira, dia 8 de março, a partir das 10 horas, uma mesa redonda virtual em alusão ao Dia Internacional da Mulher. E receberá Elaine Pimentel, ela que é doutora em Sociologia pela Universidade Federal de Alagoas. Vão participar dessa mesa redonda também Lídia Machado e Raquel Firmino. Ambas são da Escola de Contas do Tribunal. A transmissão vai acontecer pelo canal do YouTube da Escola de Contas.